Satisfação em mim, obrigada. Você viu que você tem muitos fãs aqui, né? Olha, adorei saber, viu? Eu, inclusive, acho que eu tenho que fazer uma, dedicar uma música aniversariante hoje. Eu também acho. Eu acho. Vamos começar, então? Vamos. Então pronto, vamos começar com música especial para aniversariante do dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Que música será? Parabéns, tia! Eu tenho gestos exatos e sei como devo andar Aprendi nos filmes pra onde usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz de fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Mantenho o passo, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor Isso aqui é um coral! E a gente canta, canta errado, mas canta junto, Léo Eu resolvi fazer um show chamado Dance Comigo Pra poder dançar o show inteiro Que era uma coisa quando eu fazia no começo da carreira Mas eu continuei fazendo aula de dança Fazendo aula de hip hop, fazendo aula de balé clássico Que eu faço três vezes de hip hop e três vezes de balé E querendo voltar pro sapateado também Que é uma coisa que eu voltei o ano passado Olha lá no meu show Larissa que dançou a Dança dos Famosos comigo E participa do meu show agora Que legal! E por que você escolheu balé clássico e hip hop? Balé foi um dos exercícios que eu fiz Joguei muito futebol, fiz capoeira Fiz vôlei, tênis, etc Mas nenhum exercício físico eu achei melhor Mais completo do que o balé clássico Uma coisa que eu tinha estudado quando eu era menino E voltei pras aulas de balé Eu acho que também dá uma coisa de postura, de elegância E tal, que é muito legal E é muito puxado, fisicamente falando E o hip hop é meio dança Disciplinado, né? Balé é bem disciplinado, né? E vai ser muito bom pra alongamento, enfim Pra postura, pra tudo E o hip hop é uma dança que eu acho que tem a ver com dança de rua Dança de festa Street, né? Que era street dance, né? Esse é isso Aí eu se participasse da dança dos famosos lá Sabe o que eu queria ver no final? Um balão de oxigênio Ah, era o que todo mundo queria Não é? Porque deve dar uma voz de ar, não dá, Léo? A pior coisa é quando acaba de dançar Se o Faustão vier conversar com o Faustão A sorte é que ele não deixa falar, né? Ele sabe que a gente tá bufando Ele é uma galera Ele ajuda, ele é amigo É todo mundo com o coração da boca, né? Ele espera a gente parar de bufar pra conversar Falando de amigo, eu preciso só rapidamente Eu sei que nós temos uma amiga em comum Que é a Mana Vamos mandar um beijo pra Mana Vamos mandar um beijo pra Mana Mana, um beijo pra você, querida Beijo pra você É nome ou é apelido? Porque a filha da Tatá A Mana é uma senhora de Florianópolis Uma querida, né? Uma querida Legal E nós Eu conheço Ela sempre fala do Léo Pra mim E eu não nos conhecia Então um beijo pra você Que ela tá assistindo nós Isso Recuperou o fôlego, né? Cantar não te deixa bufando, né? Não Não, cantar cansa também Num show de duas horas assim Ainda mais dançando Cantar e dançar então Mas aí no show Quando eu tenho uma hora Que eu danço muito Eu paro de cantar também Pra não Porque cantar bufando Isso é uma coisa Que o Mick Jagger faz muito bem Como é que ele consegue Ficar duas horas cantando E pulando Sem parar E a voz não treme Que coisa, né? Acho que ele deve treinar Como a Cláudia Raia faz Ficar na esteira Cantando na esteira É verdade, ela faz isso Posso pedir pra você cantar mais uma? Claro, com prazer Aqui você quiser Se tiver coral, então Vem, Feldman Você pode escolher A casa é sua Depois a gente vai pra mesa Pode cantar aqui Pode cantar lá Vem conosco, Feldman Vem conosco Patrícia É tudo fã É tudo fã Patrícia, se quiser vir também Solta o som Solta o som Oba! Ela me dá um beijo na festa E quer que eu tenha um dia legal Mas se eu quiser Eu posso ver nas ruas Senhores escravos Nada é real Todo mundo me diz Bom dia, todo dia É sempre igual Crianças pedem na janela do carro Até nas noites de Natal Would, embora não vamos ver Ou, 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 ou Nada vamos ver Ou, 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 ou Nada vamos ver Ou, 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 ou Se ela quer o sétimo céu Vai ter que subir degrau por degrau Os melhores momentos do mundo Não são manchetes no jornal Os velhos jogam damas na praça Professores de tudo que é dor Fingindo esconder a falta que faz viver um grande amor Oh, 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 nada mudou Oh, 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 nada mudou Oh, 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 nada mudou Oh, 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 yeah 86, cravado. Plano cruzado. 86, plano cruzado. Eu no primeiro ano da universidade. Tá vendo? Era sobre isso. Era sobre isso. Ainda é sobre isso. Que coisa, não, Léo Jair? É atemporal. Eu diria, infelizmente... Nada mudou. A gente tá risada porque o bom humor faz... Eu não sei se o bom humor continua fazendo parte da gente. Eu acho que o brasileiro tá perdendo um pouco. A gente precisa, fomos mais divertidos. Eu também tenho essa impressão. A gente brigava menos e ria mais. Isso. É bom a gente voltar a brigar menos, né? E ter mais humor no dia a dia. E trocar ideia e chegar a uma conclusão, todo mundo colaborar pra um... Tem tantas coisas que unem todos nós, né? Interesses comuns, né? Coisas que a gente deveria lutar em favor delas porque são boas pra todo mundo. E a gente fica lutando um contra o outro, é besteira. Perda de tempo. A gente perde, mas tem gente que ganha, né? Ah, claro. Não é? Tem o pessoal contente. Não é? Eu recebi uma orientação pelo ponto, mas eu confesso que eu ignorei. O que que é pra fazer? Pra ir pra cozinhar com... E pra trabalhar. Com o Léo Jaime? Claro que sim, né? Pronto. Cadê a Vivian? Todo mundo pra dançar. Tomara que vocês saibam cantar essa aqui. Quero ver o meu porão. Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé Você vai de carro pra escola E eu só vou a pé Você tem amigos a dessa E eu só tenho o Zé Pra consolar Pra consolar As tardes de domingo Que eu passo a sofrer Sonhando em ter Um carro conversível Pra você me querer Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim E eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim E eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim E eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim E eu pensei Naquela festa Ela não gosta de mim E eu tentei Naquela festa Ela não gosta de mim E eu tentei Naquela festa Amém E eu tentei Na época que a gente sofria, né? Agora não deu bola Não deu guardância Quero ver, hein? Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe, onde foi que eu errei? A fórmula do amor, aí me encontro, a fórmula do amor, aí me encontro, a fórmula do amor, aí me encontro, a fórmula do amor. A fórmula do amor, aí me encontro, a fórmula do amor, aí me encontro, a fórmula do amor. Oh, 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 oh. Instagram e Facebook, arroba, Leo Jaime Oficial, tudo junto sem mistério. Agenda de shows, amanhã, dia 13, show do Leo Jaime em Dança-se Comigo no Tom Brasil, 10 horas da noite, com a bailarina. Larissa Parizon fazendo parte e a gente faz os números de dança, é, por enquanto, né? Se der muito certo, a gente volta. Vai dar muito certo. Quem não quer dançar sábado à noite com o Leo Jaime? Dança comigo. Não é? É 10 da noite? 10 da noite. Tá, então você fica. Tá bom, tô aí. Onde é que eu fico? Onde você quiser, tá indo na sua casa. Pronto eu vou. Pronto. Pronto. Música Legenda por Sônia Ruberti